Aurea, tudo bom, querida? Então, olha, você viu o desfile do Balenciaga? Os modelos entraram com um número de telefone bem grande na frente da blusa? Então, eu queria que você ligasse lá. E visse quem atende esse telefone, conta tudo para nós. Você pode fazer isso? Porque, afinal, você está em Paris e a gente não precisa pagar uma ligação internacional aqui do Brasil, né? Oba! Então, liga lá e conta para a gente, tá? Beijo! Oi, Lilian! Estou aqui direto de Paris para esclarecer o mistério do telefone da Balenciaga. Vamos ver, eu gravei aqui no celular. Oi, and welcome to the new Balenciaga hotline. We would like to ask you a few questions. You can answer by simply pressing the dials on your phone. Algumas questõezinhos. This call is strictly confidential and will be charged at your normal rate. Bom, é um formulário. Question 1. What is your gender? 1. Female. 2. Male. 3. Transgender. 4. Other forms of gender identity. Gostamos. Várias opções. Próximo. Question 2. Which of the following cities do you like the most? 1. Berlin. 2. London. 3. Beijing. 4. Paris. 5. Seoul. Que dúvida. Vai, vamos em Paris. Question 3. What is your shoe size? 1. Between 34 and 37. 2. Between 38 and 40. 3. Between 41 and 43. 4. Vamos no primeiro. Pé pequeno. Question 4. Please choose the color. 1. Grey. 2. Black. 3. Yellow. 4. White. 5. Blue. Vamos no branco. Question 5. What is your body height? 1. Between 150 and 160 centimeters. 2. Between 160 and 170 centimeters. 4. Between 180 and 190 centimeters. 5. Between 190 and 200 centimeters. 6. More than 200 centimeters. 6. More than 200 centimeters. Uau! Gente, será que elas vão mandar um look para as pessoas? Por dia, né? Question 6. What is your favorite season? 1. Summer. 2. Winter. 3. Spring. 4. Fall. Gente, verão. Tá muito frio aqui. Eu só consigo pensar em verão. Question 7. What is your favorite destination for vacations? 1. Beach. 2. City. 3. Mountains. 4. Countryside. Praia, gente. Tá frio. 1 de novo. Question 8. Do you wear prescription glasses? 1. Yes. 2. No. Uso. Só dá 1 aqui. Question 9. What is your favorite taste? 1. Bitter. 2. Salty. 3. Sour. 4. Sweet. Pops. A gente tinha um questionário gigantesco. Quero um look depois. Question 11. What is your favorite type of transportation? 1. By foot. 2. By train. 3. By airplane. By foot. A pé, gente. Sempre. Sempre que dá. O que mais? Question 12. Please choose a hair color that matches you the best. 1. Black. 2. Brown. 3. Blonde. 4. Red. Hmm. Brown. Acho que é, né? Tô começando white. Question 18. Do you have a pet? 1. Yes. 2. No. Yes. And that. Question 14. Question 14. What is your favorite shape? 1. Round. 2. Lectangular. Não sei. Redondo. Question 15. What is your primary language? 1. English. 2. Chinese. 3. Spanish. 4. Arabic. 5. Japanese. 6. Korean. 7. Other language. Other language. Other language. Question 16. Do you have any siblings? 1. Yes. 2. No. 10. Gente, quantas questões tem esse negócio? Question 17. E tão te cobrando. Tô solteira, galera. 2. 2. 2. 4. 2. 5. 2. Question 18. What is the current marital status? 1. Single. 2. In relationship. 3. Married. 4. Separated. 2. Tô solteira, galera. Acabou? Question 19. What is your highest level of education? 1. High school. 2. College. 3. University. 4. Doctorate. PhD. 5. Other. University. Question 20. What is your professional or employment status? 1. Employed. 2. Self-employed. 3. Student. 4. Retired. 5. Out of work. Self-employed. Thank you for taking the time to answer our questions. All data will be erased now. The new Balenciaga Hotline wishes you a great day. Acabou, gente. É isso. Você responde 20 questões das mais variadas. Como vocês puderam ver, eu tive que abrir minha vida para vocês. E eles apagam todos os dados depois. Ou não. Né? Quem vai saber? Na dúvida, gente, prefiro branco, prefiro que não seja um sapato. Enfim, mandem um look. Então, é isso. Esse é o número da Balenciaga. Se vocês tiverem a fim de responder o formulário, que, segundo ele, será apagado logo depois de você responder as 20 questões, é só ligar nesse número. Lembre-se que vai ser cobrado, né? Então, se você estiver no Brasil, toma aquele cuidado com a ligação internacional, porque, como eles deixaram claro, é cobrada uma ligação normal. Então, eu aconselho não ligar bêbado no bar, esse tipo de coisa, para não gastar muito dinheiro, né? Enfim, esse é o número da Balenciaga. Beijo! Então, se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha e liga lá na Balenciaga. se você estiver afim de fazer essa pesquisa também. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!